E aí pessoal, beleza? Seja mais um vídeo da nossa série de Avatar Tapizeira e já sabe né pessoal, se vocês querem ver mais vídeos dessa série já vai deixando aquele like pra me saber né galera aí E se você for novo já vai se inscrever no canal porque sempre eu tô gravando vídeo dessa série e também quando tem item gratuito vazamento de itens de evento eu sempre tô gravando também tá bom? É ensinando como você tá ganhando os itens do jeito mais fácil possível aí do Roblox né galera ensinando, tá bom? Então bora lá sem demora para o vídeo Pessoal, para esse vídeo eu vou ensinar vocês a como está fazendo o vilão né galera aí do Sonic né galera que é o Dr. Eggman né pessoal Como vocês podem ver que tem algumas imagens aqui que eu vi no Google né, então eu vou estar fazendo galera aí o Avatar Vamos estar utilizando aqui pessoal os itens eu vou mostrar aqui né porque eu já montei o Avatar e eu vou mostrar os itens que eu utilizei e todos os itens vão estar na descrição tá bom? Vamos estar usando aqui galera o clássico né galera, corpinho 2.0 do Roblox Vamos estar usando aqui né galera esse kit de roupa né galera porque é o kit né galera de roupa aí do vilão como vocês podem ver ó É a mesma roupa, tá vendo ó, vocês podem ver só que é a versão Roblox, tá certo? Vamos estar utilizando pessoal esse óculos daqui porque ele usa um óculos pessoal como vocês podem ver Só que pelo que eu vi aqui tem dois óculos, é um é vermelho e o outro é verde né galera Então você pode estar escolhendo aí qual você quer usar, o vermelho né galera que eu vi que ele usa mais ou o verde Porém se você quiser combinar mais ainda pessoal com o item que eu vou mostrar já já Você pode utilizar também o azul, só que galera o azul ele só utiliza como vocês podem ver nos olhos mesmo tá bom? Mas aí é você que escolhe né galera E também né galera como vocês sabem né, vamos estar utilizando aqui ó, este óculos aqui né galera Que é o óculos que ele utiliza azul né galera nos olhos Por isso que eu estou falando para vocês, se vocês quiserem combinar usa esse aqui que né galera que vai ficar na cabeça E esse que vai ficar nos olhos tá bom? Mas aí é você que escolhe né Vamos estar utilizando pessoal o bigode porque ele tem um bigode gigante né galera E esse bigode aqui pessoal ele é gigante também né Vamos estar utilizando esse nariz porque como vocês podem ver ele tem um nariz de batata né galera E esse nariz aqui vai ficar bem legal E o último mas não menos importante pessoal aqui é essa face porque ele sempre né galera tá sorrindo Com os dentes né, mostrando os dentes Então vou estar utilizando essa aqui, mas aí você pode escolher outra se você quiser tá bom? Então todos os links dos itens vão estar na descrição Galera vou estar utilizando esse mapa para mostrar o avatar tá pessoal pra vocês aí Então eu já estou aqui no mapa, já estou com os itens equipado E olha só galera como que fica muito parecido né galera aí Com o vilão né galera do Sonic né galera Esse aqui é a versão dele no Roblox E essa daqui né pessoal é a versão dele aí né galera É dos filmes né galera aí e tal né, dos desenhos e tal Como vocês podem ver é bem parecido mesmo né galera Então o que eu tinha pra gravar né galera pra vocês aí era isso né Bem parecido aí né galera O que eu tinha no caso é os itens que tinha no Roblox pra poder fazer esse avatar Era esses daqui e ficou bem parecido mesmo tá bom? Então galera esse foi o vídeo, se você gostou deixe o like e se inscreva no canal Vou ficando por aqui e nós estamos no próximo vídeo E aí